O que tal se desse mais que nada que eu sair daqui, hein? Que vai embora? Todo mundo gosta, hein, mano? Vamos lá! E aí e aí e aí e aí e aí e aí Calma, cê tá, sim Ai você que eu quero passar Oi não, tchau, papai meu ar Ah eu vi a minha festa andar Ai você é de cela A minha vida de Maracapú É samba de preto velho Samba com um momento tá legal E você não vai querer Que eu cheguei com o final Mas de nada, já na minha frente eu quero passar Esse samba, o que eu quero é saltar Mas esse samba que é o rito de maracatu É o samba de três de vez em quando É samba de vez em quando É samba de vez em quando Mas de nada, já na minha frente eu quero passar Olha o samba animado, o que eu quero é saltar Olha esse samba que é o rito de maracatu É coisa de vez em quando É coisa de vez em quando Mas de nada, é tão legal Você ainda vai querer Já vamos acerir no final O que eu quero é saltar 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 Ou se não vai querer Que é a palavra, 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 que é a palavra Vocês sabem que o meu nome agora é a peca da branca É a peca da branca, é a peca da branca, é a peca da branca, é a peca da branca É a peca da branca, é a peca da branca, é a peca da branca É a peca da branca, é a peca da branca Ela me parou, ela me parou, ela me parou, ela me parou, ela me parou Eu sou sua verdade Opa! 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 Que beleza! Elza Suárez! Opa! Que maravilha, que honra, que alegria pra gente viver nesse momento Grande Elza Suárez, a maior cantora, na minha opinião Cantora do milênio, cantora de todos os tempos Maravilhosa, ah! A gente segue o baile daquele jeito Vale e pente-se assim, tipo, vale e pente-se